Não vou impedir você partir Nem vou pedir que fique aqui Vou me portar com toda classe Não vou te impedir que volte atrás Que pare um pouco, pense mais Nem te impedir que chame um táxi Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e setenta e que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo trinta vezes por mês Esqueci que me acorda como o café da manhã Nos seus braços me apertando se dizendo minha fã Esqueci de te dizer que esse pranto nos meus olhos É que meu time perdeu E por isso então Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Não vou precisar do seu carinho Eu me viro Eu me viro bem sozinho Mas antes de ir embora Faz comigo aquele amor que agride Tranque a noite lá de fora Amanhã você decide Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos Que tem um metro e setenta e que se demora no banho Esqueci que o seu sapato é do tamanho trinta e seis E que adora fazer sexo trinta vezes por mês Esqueci que me acorda como o café da manhã Nos seus braços me apertando se dizendo minha fã Esqueci de te dizer que esse pranto nos meus olhos É que meu time perdeu E por isso então Eu choro 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 Choro Eu choro Eu choro Choro O que é isso?